Música O cara é top Brasil Hanson se não me engano, então pode dar uma bom hein O mundo vai acabar e ela só quer dançar Tipo Odete, Odete tá no mid, a Odete tem a função de causar dano mano A Odete você pode achar ela um herói ruim ou um herói bom, mas ela tem que cumprir a função dela Legal, o cara se matou ali Aí marcou o Kufra, mas ele morreu, a culpa é dele, tá ligado, não é do... Ele marcou o Kufra não A culpa não é do cara, velho A culpa não é do tanque não, ele foi pego dentro da jungle dele, ele que vacilou O mundo vai acabar O direct é um lixo cara, quase inútil Comeram o Hanson, então a culpa é dele, ele que morreu e a culpa é do time, velho Olha ela, tá se matando de novo Aqui já começou a cagar O mundo vai acabar Já que eu tô dando o shot, tem que ficar meio despertando O mundo vai acabar O mundo vai acabar O cara pode acabar O cara pode estar aqui O cara pode estar aqui O mundo vai acabar Olha lá o aumento de velocidade que o Marks tem, tá vendo O cara Não adianta eu querer trocar na porrada com ele assim É meio situacional, tipo A hora que eu solei ele e tal Mas é perigoso Super Super Hanson Brasil aí Tá incrível a play dele Eu ia até tentar defender ele uma hora ali Eu ia até tentar defender ele uma hora ali, mas... O mundo vai acabar Ué, velho, que isso Faleceu Eu vou recuar porque eu acho que eu vou morrer Ai, ai, ai Porra, velho, esse Hans aí tá complicadinho, hein, rapaziada Rapaz Aí é foda, mano Ô Top Hans do Brasil aí Que incrível, já agora quer render É foda, né É o que eu falo, mano Tem que pegar herói bom, rapaziada Olha esse Marks tomando um couro aqui Por que que esse Marks tá tomando um couro? Porque o Marks é um lixo, velho Tá ligado? Por que que o Hans tá tomando couro? Porque Hans é lixo Vai ganhar de maluco morfético, mano Tá vendo como o jogo gira em torno dos morféticos? Tudo gira em torno dos morféticos, mano É foda, viu, velho Tá vendo como os morféticos afim do jogo É foda, a vida é possível É foda, a vida é possível É foda, a vida é possível Pô, beleza, tô esbagaçando na side Mas e aí Que após os caras me ganham que eu morro Eu tô brabo, mano Custa perfeito E aí Eu tô brabo, mano Viu como que esse boneco é legal, rapaziada? Porra, mano Custa perfeito Vai pegar essa desgraça Um herói bom, mano Que bota dois pra correr, velho Tá vendo? Um herói brabo Bota dois lixo pra correr, mano O problema é que o quê? Se meu time tivesse me acompanhando Eu estaria arregaçando Mas olha lá Olha lá o nosso junk Maravilha Por quê? Porque ele é o top Brasil Ele quer brincar com o herói dele, tá ligado? Foda, rapaziada Muita maluca vindo ali na malandragem O mundo vai... Nossa, ele dando o Kufra Tá dando mais dano que o Martins, velho Que isso não, velho Meu Deus, mano Ah, não Regenera, caralho Ataque básico, porra Nossa, mas ninguém vai me ajudar não, mano Tô três horas apanhando aqui Caralho Tá, porra, mano O Kufra tá dando mais dano que o Martins? Caralho Hum, uma boa hora pra lutar, né? É, o time deu uma melhorada, velho O cara já morreu duas vezes, hein? Ih, rapaziada O time tá voltando, hein? O mundo vai acabar Do range dessa maguinha Sim, aí, velho Pesona, mano Enquanto Odete tem que tá grudando nos caras quase, velho Pra dar dano Pesona 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 O tanque matou no Magos Ah, não Acho que o Hans tá voltando Provavelmente A Lucard fez a mesma merda É, mano, tá vendo? Cara, é muito importante vocês verem como esses caras se matam sem objetivo nenhum Porque, mano, não dá pra levar uma T3 E não dá pra fazer o Lorde Olha lá o Magno lá igual uma batata, ó Sendo que o Mago não era pra tá lá não, velho O Lorde vai nascer, tá ligado? Olha como esses caras jogam tudo errado, mano Vai, mano, os caras tudo aí, é só pegar Não, velho Mano, tá voltando Tá cancelando a minha forma de dragão, velho Sozinho esse demônio Caralho, que regaço Mano Toda hora que eu ruto Tá cancelando a minha forma de dragão Eu acho que o celular tá suado Tá dando misclick, velho Meu Deus, mano Sim, eu tô usando corta cura mágico Pra... Pra cortar na primeira habilidade Pra dar corta de cura em área, velho Meu Deus, mano, vocês são burros pra caralho, hein Mas ganhamos Olha isso Ganhamos por quê? Porque o Alucard e o Kufra Não sabem jogar, velho Eles tinham o jogo totalmente a favor deles O que você faz quando o jogo tá totalmente a favor de você, galera? Expliquei Espera O Nord não ser simplesão Só controla o game Mas não Luta Invade a Diago Invade a Diago Não, cara Controla o jogo e ganha, mano Aí Essa ameba Depois vem no meu canal e fala Múfalo Mas eu não sei por causa de trago A� Áá